Primeiro, esse amistoso foi de suma importância para a gente motivar as nossas alunas e os nossos alunos no vôleibol. Porque se treina, treina, a gente precisa de fazer jogo. Ainda mais que o jogo estudantil de seleção vai ser na cidade de Alto Garças. Então, assim, foi muito proveitoso. A gente observou que as nossas atletas, tanto masculino e feminino, sentiam um pouquinho a partida. Por que também? Porque o time de Alto Aquari é adulto, só o masculino que veio estudantil. Então, o time é adulto, tem outra batida, tem outra visão de jogo. Mas, acima de tudo, foi muito proveitoso. Por quê? Porque aí as nossas atletas já entram em clima de jogo, já vai trabalhando essa parte psicológica. Para a hora que você for jogar, você não sentir tanto a diferença do jogo. Porque tem o jogo e tem o treino. Então, assim, foi de suma importância. Mostrou a objetividade, que a gente tem que treinar mais para desempenhar um bom trabalho. E aperfeiçoar cada dia para a gente ter um objetivo. E é um jogo com torcida, né? Gildasio, muda tudo também essa visão da atleta jogar ali com uma torcida. Claro, é outro ambiente. Principalmente a torcida dentro da cidade. Então, assim, é de suma importância. Primeiramente, a gente tem que colocar os nossos atletas para jogarem. Então, assim, eu dividi minha equipe feminina em três equipes. Tem umas meninas que nascido em 2008, 2009. Então, são muito novinhas, 13, 14 anos. A gente tem que colocar os nossos atletas para participar dos eventos. Assim, a gente vai estar motivando, a gente vai estar colocando, plantando a sementinha. É de suma importância, a importância total disso tudo, é plantar a semente. Fazer com que eles criem gosto de participar de evento e participar do vôleibol. Então, assim, eu me sinto lisonjeado de estar fazendo esses amistosos. Agora, a gente vai fazer o jogo de volta lá. A gente tem dois times de mineiros que querem fazer o amistoso também com a seleção daqui. Então, a gente vai estar viajando sempre e levando o nome de Alto Garças, do vôleibol de Alto Garças, dentro da nossa região.